Ouvindo essa música É a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizer que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizer que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Brasil Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizer que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizer que o homem não pode ouvir Dizer que o homem não chora quando sente saudade Dizer que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Dizer que o homem não chora quando sente saudade Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela é acordatriz, o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir